Oi, 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 mulherada linda desse canal. Meninas, hoje, hein, vamos bater um papo aí sobre moda para mulheres maduras. Esse é um tema que eu adoro falar, já rolou uma série completa aqui no canal. E esse é um dos temas, assim, que vocês mais mandam dúvidas aqui no canal, né? Sempre que eu falo de uma novidade, até mesmo de uma combinação de cores, de tendências, sempre rola aquela dúvida. Cá, mulher madura, pode usar? Então, hoje, a gente veio bater um papo sobre moda e, principalmente, estilo pessoal. Porque, à medida que a gente define e constrói o nosso estilo pessoal, a gente consegue, de fato, usar a moda a nosso favor. E é quando você consegue, né, ao longo dos anos, ir desenvolvendo o seu estilo pessoal, usando a moda, sem, necessariamente, você ter que se encaixar nem nas tendências, mas também não ter que deixar algo que você goste de usar, porque você completou a idade X ou Y. Isso vai acontecendo de forma gradativa e natural. À medida que a gente vai deixando de gostar de algumas coisas, gostar de outras coisas, o nosso corpo muda, a nossa projeção de imagem, né? A mensagem que a gente deseja transmitir também muda, mas a gente não precisa deixar totalmente a nossa essência de lado. E, aqui, na aula de hoje, a gente vai bater um pouquinho de papo a respeito da história da moda, né? Como as mulheres foram desenvolvendo o seu estilo pessoal? Por que a gente tem essa dúvida, né? Porque, em pleno 2021, muitas mulheres ainda se questionam a respeito da idade, quando o assunto é moda, né? Se eu posso usar algo ou não. Por quê? Porque, realmente, criou-se uma cultura, né? De que mulheres maduras precisavam usar um uniforme a partir de uma certa idade. E a gente vai desmistificar, a gente vai entender o mercado de estilos, né? Que foi uma evolução aí do mundo da moda, justamente para se adaptar a esse momento que a gente vive. Que é um momento onde é impossível a gente prever como uma mulher de 40, 50, 60, 70, 80 anos vai se vestir. Tá certo? Então, vamos bater um papo sobre isso. E também, no final dessa aula, eu vou mostrar aqui algumas mulheres maduras inspiradoras que conseguem, até hoje, usar a moda de uma forma única, realmente elevando o seu estilo pessoal, conseguindo colocar nos seus looks toda a sua essência e, ao mesmo tempo, sem necessariamente ter uma imagem infantil. Que eu sei que é esse o maior medo da maioria das mulheres quando o assunto é moda, né? Para mulheres maduras. Aquele medo de se vestir como menininha. Isso é o que eu mais ouço, né? Que eu mais ouvi durante os anos na consultoria de imagem para mulheres maduras, né? E aqueles questionamentos, realmente, ah, mas eu vou usar isso daqui, não vai ficar infantil. Então, como fazer essa adequação? Como fazer essa adaptação ao seu estilo, né? Ao longo dos anos, sem perder a sua essência, sem você ter que abrir mão daquilo que realmente faz sentido para você quando o assunto é moda e, ao mesmo tempo, ter uma imagem aí super adequada à sua idade, ao seu estilo de vida e a tudo aquilo que você deseja transmitir através da sua imagem, tá certo? Então, eu espero muito que vocês gostem. Aproveita. Esse é o momento aqui. Eu ainda não comecei a passar os slides. Aproveita, compartilha essa live com uma mulher madura ou com uma mulher que esteja em um momento aí que ela não sabe muito bem quais são os seus estilos. Ela se sente perdida no sentido de estilo pessoal e até mesmo que está aí com autoestima baixa. Porque a gente sabe que cuidar do nosso exterior, eu falo muito isso aqui no canal, Eu vivo isso na prática, né? Eu já contei um pouco aqui para vocês a minha história como a moda, e eu uso a moda diariamente para cuidar e elevar a minha autoestima, cuidar do nosso exterior, fortalece, sim, o nosso interior e impacta não só as pessoas que nos veem, né? Porque a moda é comunicação, tudo aquilo que a gente usa, tudo aquilo que a gente veste está transmitindo algo, consciente ou inconscientemente, mas está transmitindo algo. E isso é uma forma poderosa de comunicação, né? Com o exterior, com as outras pessoas, você pode se conectar mais, você pode ter uma imagem mais acolhedora que realmente te deixa mais acessível, que as pessoas queiram estar perto de você, você pode conseguir transmitir uma imagem de uma mulher poderosa, de uma mulher com muita credibilidade, responsabilidade, e tudo isso, né? A gente pode usar, sim, na nossa comunicação não verbal com o outro. Mas, se a gente parar para pensar, essa forma, né, como a gente é vista e comunica com o outro, que é muito poderosa, ela também, antes de qualquer pessoa, né? Antes de comunicar com qualquer pessoa, ela vai comunicar com você mesma, né? Porque a gente, todos os dias, a gente tem um encontro conosco na frente do espelho e a pessoa que mais é impactada pelo autocuidado, pelo cuidado que você tem com a sua imagem, é você mesma, né? Então, se você quer passar a se cuidar melhor, a se sentir melhor com a sua imagem, você está no lugar certo. E, se você tem alguma amiga que precise também desse tipo de conteúdo, corre, compartilha, porque tem muito conteúdo aqui bacana que eu tenho certeza que vai contribuir aí tanto no seu desenvolvimento quanto no desenvolvimento pessoal dela também, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu falei para vocês a respeito de a moda para mulheres maduras ainda ter que ser um tema, a gente ainda precisar falar olha, mulheres maduras podem usar sim, né? E esse ser uma dúvida recorrente sempre que eu apresento uma novidade, seja uma cor tendência, até mesmo uma cor tendência, ou uma combinação de cores inusitadas, ou uma peça nova, sempre surge aquela dúvida. K, mulher madura pode usar? E, gente, a verdade, gente, é que sim, né? Estilo não tem idade. Mulher madura pode usar tudo sim, né? E por que que eu digo isso? Porque a grande dúvida da maioria das mulheres é com coisas básicas. Então, ah, mas eu vou usar esse acessório. Tem ainda um grande estigma, né? Um grande tabu em cima da mulher madura como se ela tivesse que vestir um uniforme de vovozinha ou até mesmo que ela tivesse que ser discreta a todo custo. E, gente, uma mulher madura ela não precisa necessariamente ser discreta e muito menos invisível, né? Porque eu acho que é isso que acabou acontecendo com muitas mulheres em décadas anteriores. Se a gente analisar bem a história da moda, a gente consegue perceber isso, né? Como, realmente, a moda, ela era algo como se fosse exclusivo para a juventude. E que a mulher, a partir dos 40, 50 anos, ela não pudesse mais consumir moda. E que ela tivesse que ficar tão discreta a ponto de ficar invisível, de não chamar a atenção. Só que o fato é, né, que nós somos únicas. O nosso estilo e a nossa essência, ela continua durante todas as fases da nossa vida se a gente conseguir desenvolver isso em algum momento da nossa vida, né? E se você, nesse momento, né, acabou de completar 30, 40, 50, 60 anos, sempre ao completar uma década, né? Muitas mulheres têm esse questionamento, têm crises, né? Acabam se questionando mesmo. As crises existenciais, elas são sempre muito comuns quando a gente completa aí uma década. Mas, esse questionamento, ele também está muito relacionado a estilo, a moda. E se isso acontece com você constantemente, é muito provável que você ainda não definiu o seu estilo pessoal com consciência. E é muito mais comum do que vocês imaginam. Você não está sozinha se você está passando por esse momento, se você tem esses questionamentos, é extremamente comum e pode até parecer bobagem, mas não é. Você descobrir os seus estilos, aquilo que realmente faz sentido para você, o porquê você se identifica com algumas peças, o porquê você não gosta de outras e que realmente você não consegue usar. Por mais que você veja em outras pessoas, você admire, você acha bonito, mas aquilo não conecta com você. Isso é porque aquela referência, aquela peça, ela não faz parte do seu estilo pessoal. E está tudo bem. Então, quando a gente tem essa clareza, tudo fica mais fácil. Uma consultoria de imagem passar por um processo de consultoria de imagem e estilo muda completamente a visão que a gente tem sobre nós mesmas. Por isso, o processo de consultoria de imagem, e a gente fala que é um processo, por quê? Porque é algo que você vai ir desenvolvendo ao longo dos anos. Não é algo só que você passa por uma consultoria de imagem, a consultoria de imagem vai lá, monta alguns looks, e você vai vestir o uniforme que a consultora montou para você. Isso é um serviço de personal stylist. O personal stylist vai lá e monta o look de acordo com o ambiente que você quer, a projeção de imagem que você quer, de acordo com o seu tipo físico, para uma ocasião específica. Mas a consultoria de estilo é mais profunda do que isso. Ela, na verdade, é um processo de autoconhecimento, onde você define quem você é, você define tudo aquilo que você deseja mostrar para o mundo através das suas roupas, e passa a fazer isso com consciência. Tem uma frase do filósofo grego que eu acho que define demais o processo de consultoria de imagem, que é descobre quem você é, e então adorna-te de acordo. Conhece-te a ti mesmo, e então adorna-te de acordo. E o que significa? É que você primeiro precisa se conhecer, entender aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer usar, e que você se sente bem, e também tudo aquilo que você deseja transmitir para o mundo através das suas roupas. Afinal, moda é comunicação. E quando a gente consegue externar tudo aquilo que a gente deseja, e que a gente é em essência, e tudo aquilo que a gente tem potencial para ser, é quando a gente, de fato, consegue se comunicar de forma eficaz e desenvolver o nosso estilo pessoal. Moda, gente, moda é coletiva, moda é tendência, o que está mais em alta ou não, é o que a gente vai encontrar nas lojas com maior facilidade ou não. Isso é moda. Agora, estilo é a forma como você usa moda. E o fato é que cada pessoa tem uma forma única de usar, às vezes, a mesma peça. E se você ainda olha para uma peça e não sabe muito bem se aquilo tem a ver com você, ou não sabe muito bem como adaptar aquilo ali para o seu estilo, e fazer aquilo funcionar para você, é porque você ainda não descobriu o seu estilo, ainda não definiu isso com consciência. E à medida que a gente faz isso com consciência, a gente não precisa mais mudar de estilo. O nosso estilo, ele evolui, né? Porque estilo é a essência, e a essência, ela não muda, ela evolui, ela pode ser adaptada para um momento da nossa vida. Então, a gente entrou em um cargo novo, da empresa, a nossa projeção de margem mudou, a gente pode, sim, fazer uma adaptação para aquele momento de vida, ou o nosso estilo de vida mudou drasticamente, né? Você foi morar fora, teve que mudar, realmente, passar a se vestir com muitas camadas, é muito comum as meninas que passam por um processo de morar fora, se sentir um pouco perdida no seu estilo pessoal, ou você trabalhava no meio corporativo, e aí você mudou de país, e você passou a usar transporte público, e tem um trabalho super informal, com dress code super casual, todas essas alterações drásticas, elas podem ter um impacto muito grande no nosso estilo pessoal. Mas quando a gente já tem o nosso estilo pessoal desenvolvido, a gente consegue se adaptar ao momento sem acabar se vestindo de um personagem, e sem acabar se deixando de lado. A gente consegue fazer essa adaptação, e todas essas mudanças, essas nuances que acontecem ao longo da nossa vida, são super tranquilas de serem contornadas. E, no caso de mudanças de faixa etária, é normal a gente também ter essas adaptações, algumas coisas passam a não fazer sentido mais, à medida que a gente vai amadurecendo, mas isso vai acontecendo de forma natural, e você não necessariamente precisa jogar tudo aquilo que você tem no guarda-roupa, e passar a vestir um uniforme. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do uniforme, e também o porquê que até hoje muitas mulheres acreditam que moda não é para mulher madura. Aí fica sempre esse questionamento, mas será que eu posso usar? Será que eu não vou ficar ridícula? Essa é uma palavra que eu escuto demais, já escutei demais das minhas clientes, na consultoria de imagem. Esse é um medo muito grande, um medo de parecer infantil, das pessoas acharem que você está querendo forçar a barra e se vestir como menininha. E por quê? Tem uma explicação, gente, muito óbvia, e que realmente acabou se impregnando no nosso inconsciente coletivo, principalmente no Brasil, e isso ainda é muito forte. Então, por isso que é um bate-papo, é uma aula, é um conteúdo necessário, porque por mais que a gente sempre fale sobre esse assunto, eu sinto que sempre tem mulheres que ainda estão precisando ouvir esse tipo de conteúdo, estão precisando ter essa clareza, e entender o porquê que ela sente que ela precisa mudar de estilo, ou porque ela acha que moda é só para jovem. Isso porque, gente, ao longo dos anos, até ali, mais especificamente, até a década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, as mulheres, até os 30 anos, elas usavam um estilo mais casual, eram mais antenadas, consumiam moda, e estavam muito ligadas no que as atrizes de cinema usavam, no que as atrizes das novelas usavam, e nas tendências, na moda, no mercado da moda em geral. E parece que era permitido, a mulher se permitia, nesse período, explorar mais tudo aquilo que estava na moda. Só que à medida, que elas completavam 30 anos, e normalmente era uma faixa etária também muito comum, a maioria das mulheres já estavam casadas ou se posicionando profissionalmente, aqui, ainda não, essa foto, mais especificamente, ela é da década de 40, começo da década de 50, e as mulheres ainda não tinham uma entrada tão expressiva no mercado de trabalho. Mas era-se o conjunto, era a estética que as pessoas buscavam em uma mulher, uma imagem discreta, recatada, ou com uma arma um pouco mais profissional, se ela queria se destacar e ser respeitada como profissional, naquela época, que a entrada, a barreira de entrada no mercado de trabalho ainda era mais difícil, do que nos dias atuais. E, para ter aquela imagem de mulher de respeito, e, gente, e eu digo isso que ainda é algo muito forte porque eu casei em 2003 e eu lembro, eu casei super jovem, eu casei com 21 anos e eu lembro que eu ouvi de alguns familiares, assim, que eu tinha que mudar a minha forma de vestir porque eu tinha, agora eu era uma mulher casada, então, eu não sei se vocês já escutaram isso, me contem aqui se vocês já escutaram, era muito comum, né, até bem pouco tempo a gente ouvir esse tipo de afirmação, né, Ah, você casou, precisa mudar o seu estilo, você foi mãe, precisa mudar o seu estilo, completou 30 anos, você precisa mudar o seu estilo. E há pouquíssimo tempo, né, eu comecei a gravar vídeos para o YouTube em 2014, 2015, mais ou menos, e o blog foi em 2013, né, o blog Estilo a Qualquer Custo, e quando eu criei um dos primeiros vídeos aqui para o canal, foi, inclusive, para falar sobre moda para mulheres maduras, porque toda vez que eu postava alguma coisa, algum conteúdo de moda, sempre vinha alguma dúvida nesse sentido, Ah, mas olha, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, e eu posso usar? E aí eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto, mas eu lembro que na época, aqui no YouTube, tinha vídeos assim, do tipo, Ah, se você é mulher, se você completou 30 anos, joga fora, não pode usar mais mini saia, não pode usar shorts jeans, porque isso deixa a sua imagem infantil, não pode usar camiseta, e tinha uma série de regras, né, que a mulher de 30 anos não podia mais usar, e, inclusive, as revistas de moda, né, muitas revistas de moda, elas, traziam moda por faixa etária, também, quem aí já, quem aí lembra disso, né, até bem pouquíssimo tempo, grandes, grandes revistas, e que tinham uma influência, um impacto muito grande nas mulheres, né, e que eram grandes influências de moda, traziam a moda separada por faixa etária, então, moda para mulheres de 20 anos, moda para mulheres de 30 anos, moda para mulheres de 40, 50, enfim, inclusive parava ali no máximo e ia até 50, tá, não ia até 60, 70, não, e o que é um absurdo, né, como se a mulher de 60 anos, ela já nem existisse mais, então, é, por isso que até hoje existem muitas dúvidas, né, e nessa, até ali a década de 80 e a década de 90, e isso era ainda muito forte, isso estava muito enraizado, porque o próprio mercado de moda tratava as mulheres maduras dessa forma, então, a moda era feita para a mulher até os 40 anos, depois dos 40 anos, a mulher parava de consumir moda, e aí, normalmente, a mulher com 50 anos, ela passava, como já não tinha mais, o corpo da mulher mudava, passava por transformações, e a moda não era pensada para o estilo de vida dessa mulher de 50 anos, que normalmente já tinha filhos, adultos, já tinha netos, e aí, o que a grande maioria das mulheres depois dos 50 anos precisavam fazer? Elas precisavam recorrer a uma costureira, e nessa costureira, elas meio que mandavam fazer uniformes, o uniforme da vovó, e isso é verdade, eu tive duas avós, né, que viveram aí, que nasceram ali na década de, finalzinho da década de 10, início da década de 20, e que passaram, né, por tudo isso que a gente está falando aqui, essa questão da moda ser voltada só para os jovens, da mulher madura precisar se tornar tão discreta a ponto de ser invisível, e em um determinado momento da vida, ela nem conseguir comprar roupa em uma loja, né, porque não tinha roupas que atendesse a esse estilo de vida da mulher de 50 anos, e aí, elas recorriam a, por exemplo, eu lembro as minhas avós, elas mandavam fazer vestidos em conjuntos que eram iguais, só mudava a cor e a estampa. E isso era muito comum, muito comum, assim, a maioria das avós, das minhas amigas, também se vestiam dessa forma, comentem aqui, também, vocês, né, e isso, graças a Deus, gente, graças a Deus, já mudou. A minha mãe já mudou completamente, né, ela não, apesar de ter sofrido todo esse, ela não ter essa referência de moda de uma mulher madura que usava moda, porque a mãe dela, né, não teve essa oportunidade, a mãe dela teve essa imposição, meio que, da sociedade, né, de que a mulher madura tinha que se esquecer, né, deixar a imagem de lado, deixar a vaidade de lado, como se ela só pudesse viver para os filhos e para a família, e a gente pode, sim, viver para os filhos e para a família e se cuidar e se amar e se olhar no espelho e usar moda, né, e ter uma imagem interessante, por que não? Então, e apesar da minha mãe não ter tido essa referência de moda, ela já viveu em um outro momento, onde a mulher, ela, né, ela já contribuía na casa, trabalhando fora, então, ela teve outras oportunidades, ela teve outras vivências e a minha mãe hoje com 60 anos usa tênis, outro dia eu postei um look meu e dela lá no Instagram, algumas pessoas comentaram que ela estava com um conjuntinho, né, de verão e um all-star, mas a gente não via, né, até bem pouco tempo, as avós não se permitiam usar nem sequer peças casuais, né, então jeans, camiseta, tênis, era algo que a gente não via as mulheres maduras usando, então, hoje, graças a Deus isso mudou, o high-low está aí, né, e a gente vê mulheres aí que sempre estiveram conectadas com o Estância Pascolato, é um ícone da moda, né, e inclusive eu vivo falando para vocês da filha dela, que eu também sou admiradora do estilo pessoal da Consuelo Blocker, e que também é outra mulher madura que tem um estilo casual, um estilo despojado super elegante, super apropriado para a idade dela, é uma grande influência de moda hoje, e que se permite desenvolver o seu estilo pessoal, e que usa tudo aquilo que deseja, né, e que consegue inclusive quebrar alguns tabus, que a mulher madura, né, não pode usar roupas tão casuais, porque isso dá um ar infantil, né, que o estilo casual ele não pode ser elegante, a Consuelo é uma grande prova de que é possível sim, e hoje a gente tem grandes referências do mundo da moda, de mulheres maduras que se permitem ser originais, serem únicas, e mostrar para o mundo o seu estilo pessoal, único, verdadeiro, e sem querer vestir o uniforme da vovó, o que é muito bacana, e o que vai facilitar muito, né, a vida das próximas gerações, né, com certeza a minha filha que hoje vê a avó usando um conjuntinho de praia, né, com as pernas de fora, com um mal-estar, que vê a avó usando cores, que vê a mãe, né, desenvolvendo, usando tudo aquilo que deseja, né, e sem nenhuma dúvida, muito seguras, se sentindo bem na própria pele, independente da idade, isso vai ser muito bacana pra ela, e vai dar uma segurança muito grande pra ela continuar desenvolvendo o seu estilo pessoal, se sentindo bem, se sentindo bonita em todas as fases da sua vida, né, e não importa se vai ser com 40, 50, 60, 70, 80, porque hoje, mais do que nunca, né, faz todo sentido que as mulheres usem moda sempre, e usem tudo aquilo que elas quiserem, porque a longevidade aumentou muito, né, se a gente parar pra pensar que uma mulher de 40 anos hoje, ela não pode se questionar se uma tendência de cor, se uma combinação colorida é pra ela ou não, porque ela tem que ser discreta, porque, gente, com 40 anos, a gente tá na metade da nossa vida, a gente ainda tem provavelmente aí mais 40 anos pra viver, então, é muito cedo, né, pra gente querer se tornar invisível, e não tem necessidade nenhuma. E aqui, como prometido, eu trouxe algumas, tá, não consegui trazer todas as mulheres que eu gostaria, lá no Instagram, eu sempre também trago algumas referências, assim, já fiz alguns posts nesse sentido, falando sobre estilo pessoal e de mulheres de diversos estilos, de diversas faixas etárias, e que não vestem nenhum uniforme nem da mulher rica, né, nem da mulher discreta, nem da vovozinha, e que não precisam necessariamente se encaixar em nenhum estereótipo criado pra ser aceita, né, então a gente pode sim desenvolver o nosso estilo pessoal, mostrar toda a nossa autenticidade, mostrar quem a gente é de fato, né, e celebrar o fato de ser única, porque é isso que o estilo pessoal, ele faz por nós, né, ele ajuda a gente a manter a nossa autenticidade ao longo dos anos, e aqui a gente tem a Ria Norman, que eu sou super fã do trabalho dela, ela é consultora de imagem americana, e ela tem 47 anos, a Ria, ela consegue vestir extremamente bem, ela tem um perfil e tem um blog também, voltado pra moda plus size, e ela tem um visual muito moderno, muito despojado, ela é sempre muito antenada, tem sempre uma imagem muito atual, então, e ela quebra vários paradigmas, né, porque dentro da consultoria de imagem e as meninas, as alunas da escola também, que já são consultoras de imagem, também lidam com esse tipo de objeção com as suas clientes, tem muitas clientes que acabam procrastinando, adiando uma consultoria de imagem, passar por um processo de consultoria de imagem, esperando emagrecer pra se vestir bem, ah não, vou, eu preciso perder x quilos pra fazer a consultoria, não, eu tô, eu não vou comprar agora, porque eu quero emagrecer, e aí quando emagrecer, eu faço um processo de consultoria, e aí eu vou comprar, e acabam perdendo ali um período grande das suas vidas, se sentindo mal com o que veste, por quê? Porque ainda tem-se a ideia de que não é possível vestir bem quando se está acima do peso, eu sei que não é tão fácil, tá, eu não vou entrar nesse mérito, mas hoje as marcas já se tocaram que elas precisam criar peças bonitas, sim, peças atuais, peças modernas, e que também acabem, né, conseguindo atingir mulheres de diferentes estilos, então, hoje, o mercado da moda plus size já melhorou muito, muito mesmo, e com um pouco de cuidado, com um pouco mais de atenção, procurando nas marcas certas, e hoje em dia com a moda online também, encurtando aí os espaços geográficos, é muito possível hoje a gente usar moda mesmo, e vestir muito bem o nosso corpo, independente do nosso peso, e a Ria é a prova disso, ela tem um estilo super despojado, super casual, e ela consegue assim, desenvolver, e ter uma imagem jovem, moderna, atual, sem necessariamente ser infantil, então, é um grande mito a gente achar que toda mulher madura tem que parar de usar algumas coisas, porque é isso, usar o que está em alta é o que vai deixar a sua imagem infantil, e na verdade não é, na verdade é você não saber, não se conhecer, não entender como valorizar o seu corpo, como valorizar as suas curvas, como combinar as peças que você já tem no seu guarda-roupa, entender os seus estilos, isso sim pode acabar transmitindo uma imagem que não é adequada, que às vezes você nem mesmo quer transmitir, mas por falta de conhecimento você acaba transmitindo. e gente vou até abrir um parêntese aqui porque eu ia citar uma das coisas que eu acho que é extremamente importante a gente citar dentro desse conteúdo porque aqui eu estou falando de estilos a próxima a próxima mulher aqui inspiradora é a Carolina Ferraz eu sou muito fã do estilo pessoal da Carolina ela tem uma base extremamente casual bem esportiva mesmo com uma vibe bem esportiva ela tem um estilo feminino mais romântico e um estilo pessoal muito criativo um estilo de personalidade muito criativo então é muito comum a gente ver peças bem originais bem criativas então aqui ela tem está com um trend coat todo de patchwork então é tipo uma colcha de retalhos ali em um modelo de trend coat com um look super high low com um sapato de salto com aplicações ali de pedrarias com uma t-shirt e um jeans né mais atual mais moderna do que isso é até um pouco difícil né ela é incrível mesmo e gente pensa com 53 anos né e é fantástico a gente ver isso e o mercado da moda ele se tocou disso nessa nesse momento que eu citei pra vocês né da década de o finalzinho ali da década de 80 começo da década de 90 a indústria da moda os estilistas eles já tinham percebido que era muito difícil prever como uma mulher de 50 60 70 anos iria se vestir porque o nosso estilo de vida estava mudando então não necessariamente as mulheres todas se casavam ali com 20 e poucos anos que era muito comum em décadas anteriores né tinha um filho aos 30 já estavam aí às vezes até com netos com 40 50 anos e muitas mulheres ali nesse período entrando de forma mais expressiva no mercado de trabalho conquistando cargos executivos e nesse momento acabou tendo uma mudança de estilo de vida muito grande da mulher moderna e as marcas sacaram isso que não estava tão previsível assim muitas mulheres começaram a escolher priorizar a carreira e ter filhos mais tarde algumas mulheres também né a questão do divórcio foi algo também que começou a acontecer com mais intensidade nesse período então as mulheres eram mais independentes e não necessariamente com 50 anos elas queriam se tornar invisíveis e às vezes com 50 anos já estavam no seu segundo ou terceiro casamento e dessa forma o mercado da moda os estilistas tiveram que se reinventar e foi quando surgiu o mercado de estilos para quem não sabe também eu sou eu sou uma consultora de imagem Universal Style Certify pela própria Alice Parsons né que é a consultora de imagem que criou também ali no finalzinho da década de 80 os estilos universais que foi já baseado nesse conceito de mercado de estilos e o que que a moda o que que aconteceu nesse período a moda ela entendeu que como já não era mais possível prever como uma mulher de 40 50 anos ia se vestir eles precisavam segmentar a moda em estilos de vida e consequentemente né também segmentar as as escolhas de um DNA de marca dentro de um determinado estilo então uma marca que quer atingir uma mulher de 40 anos que é adepta de esportes radicais que é vegetariana que gosta por exemplo de terapias alternativas ela vai ter que focar mais em um determinado estilo em um determinado senso estético do que em outros né e se eles querem trabalhar com mulheres que são executivas que estão focadas nas suas carreiras que querem projetar uma imagem mais de autoridade de mais impacto de mais credibilidade onde eles vão ter que direcionar mais as suas escolhas ali né de peças modelagens tecidos cortes cores estampas enfim tudo para conseguir atingir aquele estilo e aquele senso estético e foi dessa forma que a moda conseguiu se reinventar e dessa forma as modas as marcas hoje elas não focam em uma mulher de uma idade X mas uma mulher que tem determinados interesses e que quer e que gosta e que se identifica mais com uma determinada estética e que leva um determinado estilo de vida e baseado nisso por isso que é tão importante a gente descobrir os nossos estilos com quais estilos a gente mais se identifica porque inclusive a gente consegue selecionar as marcas que tem uma estética mais parecida com aquilo que a gente gosta de verdade com aquilo que a gente deseja usar e aí a gente para de comprar errado a gente para de consumir de determinadas marcas porque a gente entende que aquela estética daquela determinada marca não tem a ver com a nossa essência com aquilo que a gente deseja transmitir para o mundo então a Carolina Ferraz é um exemplo de que é possível ter uma imagem criativa ter uma imagem jovem ter uma imagem casual e atual também sem parecer infantil sem ficar caricato sem parecer menininha e se a gente começa a realmente olhar para as mulheres de hoje a gente vai conseguir ver que muitas mulheres já conseguem isso com muita naturalidade com muita facilidade porque elas já desenvolveram o seu estilo pessoal aqui a gente tem também Astrid gente Astrid eu sou também muito fã do estilo dela ela é super casual super criativa e ela gente não tem nada de discreta esses aqui até que são alguns looks discretos porque ela está de look monocromático e tudo mais mas ela é muito adepta a mistura de estampas a mistura de texturas e misturas de estilos no mesmo look e ela consegue ter uma imagem super casual super esportiva e mais uma vez sem ser infantil então é muito importante a gente entender que o conceito de juvenil é diferente de ser jovial juvenil é ser infantil ter uma imagem infantil e é possível a gente ter uma imagem jovem sem ser juvenil e aqui Angela Vieira 67 anos e é muito interessante como a Angela ao longo dos anos também sempre foi muito fiel ao estilo dela ela tem uma base mais clássica de estilo e isso a gente já via nos looks dela antes com 40 com 30 e poucos anos ela tinha esse senso estético esse estilo e ela conseguiu trazer isso para a idade madura mas olhem bem de uma forma moderna de uma forma atual sem ficar sem graça ela explora mais hoje eu vejo assim essa evolução dentro do estilo dela que ela explora mais o estilo dramático para trazer uma imagem mais moderna mais atual e mais jovem também então a gente vê por exemplo essas mangas amplas essa dramaticidade toda ali nesse top que não deixa de ser uma composição clássica mas que tem um toque de personalidade muito grande aqui é o uso de transparência mostrar mostrando um pouco de pele ela tem vários looks onde ela gosta de mostrar pele com 67 anos e também não tem nada de errado em mostrar pele se a mulher se sente bem é uma dúvida também muito grande de clientes quando vem e algumas alunas também olha cá mas olha eu acabei de receber essa cliente agora ela está com medo ela está com dúvida se ela pode continuar usando transparência ou um comprimento um pouco mais curto e a resposta é gente claro que sim desde que você se sinta bonita e confortável em mostrar pele a gente tem que lembrar que existe tudo na vida consiste em equilíbrio então existem técnicas para você mostrar pele sem necessariamente você mostrar demais ou eu sei que também algumas meninas tem essa dúvida é possível ser sensual e ser elegante sim super sim inclusive eu fiz um post lá no instagram mostrando a Cláudia Ray eu acho ela extremamente elegante e ela ela exala sensualidade eu postei um look inclusive que ela estava com um vestido de manga longa e comprimento midi mas extremamente sexy sem mostrar nenhuma pele então a sensualidade ela vai estar associada ao tecido ao corte a modelagem a cor aos acessórios então sim tem como continuar explorando o seu lado sensual em todas as fases da sua vida Cláudia Raia também já passou dos 50 quase com 60 e está linda e exalando sensualidade então por isso que o autoconhecimento ele é super importante entender como usar todos esses elementos de comunicação que a moda nos dá tanto as modelagens as cores os tecidos e também entender quais técnicas de montagem de looks você pode usar a seu favor para conseguir esse efeito sensual na medida né equilibrado e lembrando né que não é só o curto e o justo que é sensual e é importante a gente pensar que usar curto justo transparente decote tudo no mesmo look não vai funcionar gente nem para quem é extremamente jovem né porque vai ficar demais tudo em excesso é ruim né então tudo na vida realmente a gente consegue alcançar com o equilíbrio e não é porque a menina é jovem que vai ficar bacana que vai transmitir uma mensagem de elegância né que vai transmitir uma imagem de estar bem vestida só e usando todos os elementos sexys no mesmo look só porque ela é jovem isso não vai funcionar independente da idade né agora a gente não precisa nem usar todos os elementos no mesmo look sexys no mesmo look e também não precisa deixar de usar ou de explorar o seu lado sensual você só precisa entender como explorar o seu lado sensual de uma forma equilibrada e que você se sinta bem em todas as fases da sua vida né eu acho gente eu acho muito digno muito digno a gente se sentir feminina sensual interessante em todas as fases da nossa vida e é super possível à medida que você aprende de fato a usar a moda a seu favor a entender os seus estilos e a encontrar o equilíbrio e que na verdade né é uma grande vantagem aí para todas as mulheres independente da faixa etária mas é claro que a mulher na idade madura ela é mais cobrada por quê? porque supõe-se né que uma mulher madura ela tem mais maturidade e então eu o que eu vejo é que quando é uma uma menina mais jovem que tá mostrando muita pele que tá usando curto justo salto alto decote tudo no mesmo look as pessoas entendem né isso como uma falta de maturidade e tem uma aceitação maior e quando é a mulher madura que usa essa mulher ela é mais cobrada mas o fato é que não fica bem o excesso não fica bem em nenhuma faixa etária e quando a gente alcança o equilíbrio é quando a gente de fato consegue levar e desenvolver o estilo feminino o estilo sensual em todas as fases da nossa vida e sem ficar inadequado pra idade então que é uma grande medo né da maioria das mulheres é transmitir uma mensagem inadequada pra sua idade quando explora o seu estilo sensual então passar por um processo de construir de imagem também ajuda muito nesse sentido pra encontrar esse equilíbrio e pra entender como de fato usar continuar usando tudo aquilo que te deixa feliz que que você se olha e se curte se acha bonita que se sente poderosa porque esse não deve ser um privilégio só de quem é jovem né até porque vamos viver muito se Deus quiser e a linda Verite ela ela tem 73 anos gente eu conheci ela já tem uns 5 anos mais ou menos no Instagram eu sou fã dessa mulher porque ela tem um Instagram e um blog de moda fantástico e ela tem 73 anos e ela fala muito sobre esse conforto psicológico que é você se vestir de você em todas as fases da sua vida né então não deixar de usar uma calça jeans porque você gosta aqui ó ela um look super moderno né com um trend coat aqui de animal print ela tá dentro ela tá com uma camisa estampada então ela tá fazendo um mix de estampas ali com o casaco ela tá com uma bolsa super clássica modelo Birkin e estruturada né fazendo um high low ali com o jeans a calça jeans dobradinha tá vendo mostrando ali o tornazelo e uma ankle boot uma botinha de cano curto e o que eu mais recebo é dúvidas de mulheres maduras ai Caio posso usar coturno eu posso usar uma botinha de cano curto sem ficar infantil olha isso olha linda usando né e ela explora muitas estampas originais tem uma imagem super despojada super original usa modelagens né muito interessantes visualmente e e assim ali ostentando os seus cabelos brancos né em momento nenhum a gente vê a linda querendo ter uma imagem de menininha né mas não necessariamente ela tem ou ela tenta vestir aquele look e aquele uniforme de vovó e isso que é mais bacana de tudo né é isso que eu quero pra todas as minhas clientes é isso que eu quero é que todas as nossas alunas da escola que já estão aí trabalhando atendendo as suas clientes consigam proporcionar para as suas clientes que elas consigam se sentir elas e ter um conforto psicológico em tudo aquilo que veste e se olhar e se reconhecer dentro daquela roupa com 50 com 60 com 70 né e não é porque ela completou 70 anos e ela tem um estilo despojado ela tem um estilo criativo ela gosta de peças que saem do óbvio que ela precisa necessariamente deixar de usar porque ela precisa transmitir descrição né e eu acredito que toda mulher é interessante toda mulher pode transmitir quem é independente da idade em todas as fases da sua vida e hoje a gente tem já mulheres aí que estão vivendo isso isso já é uma realidade então só cabe a nós né levar esse conhecimento mostrar como isso é de fato possível e que não tem nada de ridículo em usar moda em se preocupar com a sua imagem em expressar quem você é através das suas roupas independente da sua idade bom agora me digam aqui se vocês gostaram do conteúdo não deixem é claro né de deixar o like de vocês olha aqui estamos com quase 80 meninas e cadê os likes aí dessa aula nossa eu espero muito que vocês tenham gostado compartilhem esse conteúdo porque eu acho que muitas mulheres precisam é necessário é um conteúdo necessário eu quero trazer sempre que for possível essa temática porque por mais que parece que eu sempre falo sobre isso eu sempre vejo que tem mulheres chegando aqui no canal chegando no instagram precisando desse tipo desse tipo de conteúdo pra dar um start aí inicial e começar desenvolver o seu estilo pessoal beijão tchau 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 Obrigado.